O que é a artrose na última vértebra lombar? Quando você começou a sentir dores, significa que você já começou a ter esse problema antes. A dor, quando ela manifesta, o problema já está instalado há algum tempo. Mas independente do tempo, o que eu costumo falar para as pessoas? Calcule 10% do seu tempo de vida, do tempo que você já viveu. Então se a pessoa viveu 50 anos, em aproximadamente 5 anos, para algumas pessoas menos tempo, para algumas pessoas mais tempo. Mas calcule aproximadamente 10% do seu tempo de vida, para você, praticando os exercícios, praticando o relaxamento, mudando os seus hábitos. Para você conseguir eliminar todo o histórico de problema. Para você reverter todas as alterações que você tem no corpo. Então, se você começa a praticar os exercícios, a descomprimir os nervos, a ativar nervos que não estão funcionando, a aliviar a tensão dos nervos, formar novamente as conexões entre o cérebro e o corpo, a cada dia você recupera um pouco desse sistema nervoso. Recupera um pouquinho a comunicação do cérebro com o corpo e, pouco a pouco, você vai voltando a ter a condição de normalidade no seu corpo. Então você vai voltando ao normal. O seu corpo, o nosso corpo, enfim, ele tem um alto poder de regeneração, de recuperar a condição de normalidade. O corpo, ele está o tempo todo trabalhando no sentido, o cérebro está trabalhando no sentido de manter o corpo em equilíbrio. Mas nós usamos o corpo de uma maneira tal que nós tiramos o corpo do equilíbrio. Nós usamos o corpo de maneira que gera sobrecarga, que as vértebras vão aproximando, vão comprimindo os nervos. E é uma coisa que é falta de informação, é falta de saber que isso acontece, por que isso acontece, como isso acontece e também como mudar. Agora, a partir do momento que você sabe o que fazer, que os exercícios vão te ajudar e você começa a praticar, depois de alguns dias você sente mudança. Depois de algumas semanas, a mudança é maior. Depois de alguns meses, essa mudança é muito maior. Depois de alguns anos, você está com o corpo totalmente diferente. Então você vai percebendo que o corpo vai se recuperando, ele vai voltando a ser normal. Que não é a idade, não é hereditariedade, e sim a forma como você usa o corpo. É o hábito que leva ao desequilíbrio. E o hábito devolve o equilíbrio para o corpo. Então, tem cura? Tem cura sim. Você consegue regenerar, você consegue fazer com que os tecidos voltem à sua condição normal. Então, a artrose na lombar, discopatia degenerativa, hérnia de disco, lesão dos nervos, lesão do nervo ciático, tudo isso tem reversão. Basta fazer os exercícios, afastar as vértebras, descomprimir os nervos, descomprimir o que está entre os ossos, que é a cartilagem, que dá a artrose. E o disco intervertebral, que dá a hérnia de disco ou discopatia degenerativa. Afastou a vértebra, manteve a vértebra afastada, esses tecidos que estão entre as vértebras vão voltando ao seu normal.